Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do IRB referentes ao terceiro trimestre de 2023 e os números acumulados aqui. 9 meses 23, 2022 também, para vermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Vamos começar aqui então diretamente pela demonstração de resultado, ok? Eu recriei aqui. Vamos ver aqui então o prêmio emitido, prêmio retido e o que interessa aqui o lucro, ok? E como é que o lucro aí está influenciando os indicadores, que é o que nós precisamos mais saber neste momento, indicadores aí. Bom, o prêmio retido ele caiu 19% de 6.102.000 para 4.945.000. O prêmio emitido recuou 20,8% de 3.922.000 para 3.106.000. Bom, eu vou pular essa parte aqui do meio, tem muitos números aqui, você pode fazer uma pausa aí caso você queira observar, vai ficar muito chato aqui olhar todos eles. Mas vamos direto aqui para o que mais interessa, né? O lucro aqui, ó, dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, ela saiu de um prejuízo de 591.700.000 para um lucro de 76.400.000, ok? Realmente, ok, finalmente aí um progresso. Porém, as ações subiram bastante de um ano para cá, né? Vamos observar lá a variação do valor das ações, que subiram 23,2% de um ano para cá. Apesar aí do aumento do valor das ações, a empresa está procurando se recuperar dos problemas ainda, ok? Então, a gente tem que entender agora se a ação está com preço bom ou não. Observando aqui no gráfico, ela está em correção há um tempo, atingiu máximas aqui de R$54,55, aqui também em julho de 2023 e está em correção aqui agora. Vamos ver então os indicadores, porque o mais importante agora é saber se a ação está com preço bom. Lucro por ação, 3T23, R$0,58. 9 meses 2023, R$0,93. Últimos 12 meses, R$0,46. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$40,33. Com isso, temos um PLD 88,24. Eu acho que é um PLD muito elevado, ok? A empresa vem aí se recuperando, saiu do prejuízo para o lucro, porém, está se recuperando ainda, ok? E este PL para os padrões atuais da economia pode estar um pouco elevado. Um PL mais 10 seria um PL aí abaixo de 10, ok? Para o momento aí. Vamos torcer para a empresa continuar se recuperando após tudo o que aconteceu, porém, temos que ter atenção aqui ao PL, ok? PVP 0,8. Valor patrimonial por ação R$50,69. Ou seja, estamos pagando aqui R$40,33 por uma ação que vale R$50,69, de acordo com o valor patrimonial por ação. Um desconto aqui de 20%, então o múltiplo aqui é 0,8. PVP abaixo de 1 indica desconto no valor da ação em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Está com desconto em função de todos os desafios da empresa aí, né? Ela está se recuperando. É importante manter isso em mente aí. E com o grupamento de ações aí, ficou bem caro agora, né? R$40,00 aqui. Está de volta onde esteve lá no passado, porém, não porque se recuperou de forma orgânica, né? Valor de mercado, R$3,317,000. Dividendos últimos 12 meses, 0%. Prejuízo acumulado, R$401,720. E o retorno sobre o patrimônio líquido bem baixinho aqui, 0,9. Então, já vimos aqui a DR. Vamos observar aqui a variação do valor das ações. Elas começaram o ano agora, 2024, valendo R$41,92, com base na cotação atual aqui em andamento R$40,26, que vale a marca que era de R$1,66, ou 4% a menos. Um ano atrás, elas estavam valendo R$32,70, com base na cotação atual aqui em andamento R$40,29, equivale a um ganho de R$7,59, ou 23,2% a mais, ok? Então, olhando lá atrás, bem longe, né? Foi bem brusco o negócio. Vamos por aqui os eventos, splits, ok? Grupamento aqui, 30 para 1, 25 de 1, 2023. Então, a empresa tem um longo caminho aqui. Tinha sido desdobramento, 1 para 3. E aqui, né? Enfim, né? Uma situação muito complicada aí da empresa, né? Isso aqui não foi somente a pandemia, não, tá? Quem não sabe o que estava acontecendo ali em 2020, por favor, vai no Google aí, pesquisa o que aconteceu para ver a história toda, porque isso aí está influenciando, obviamente, a performance e o crescimento da empresa aí agora, né? Porque isso aí arranha um pouco da imagem da empresa. Vamos ver aqui, lá no comecinho, em 2023, as ações valendo R$26,10, foram caindo aqui, mesmo após o grupamento de ações, continuaram caindo mais um pouquinho. E aqui, passaram a se animar com a queda da Selic, né? O que realmente aconteceu. Então, a queda da Selic fez realmente aí as ações galoparem bastante, foi pegando caro na nota do mercado e estabilizaram aqui agora entre R$50,00 e R$40,00, ok? Então, agora a questão é observar os resultados da empresa, ok? Está em correção aqui, padrão de correção. Mas a empresa tem um longo caminho a percorrer, né? Para quem sabe, talvez um dia ali, né? Não é que ela valia R$1.000,00 ali, ok? Com o grupamento de ações aqui de R$30,00 para R$1.000,00, o valor equivalente ali seria R$1.000,00, né? Então, a empresa possui um longo caminho ali para percorrer, ok? É isso que eu tenho para dizer em relação ao IRB. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso eu não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!